Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Henrique Arodo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo ele reagirá Poder de um Deus Accelerator Toaro Ka... Deixa eu ler só o nome do anime porque eu não tinha lido antes, né? Então só pra eu poder pronunciar. Toaro Ka... Ka... Gaku? Tá. Toaro Ka Gaku no Accelerator do Kaito. Eu tive que ler ali esse Ka Gaku porque eu sempre me confundo muito, não sei porque... O Ka junto com o G, quando eles são tipo sílabas com a letra A, sabe? É tipo o Kaigaku de Kimetsu. Bom, o nome é quase igual até aí, eu sempre confundo. Não sei porque, né? Minha letra eu troco as letras de lugar, então eu tive que só parar sim pra ler porque eu não tinha chegado a ler o nome do anime. Enfim, Toaro Ka Gaku no Accelerator do Kaito. Agora saiu melhor, né? Enfim, não conheço esse personagem nem esse anime, mas me pediram pra... Pra trazer um tempinho atrás, então eu trouxe, demorei, mas trouxe porque a playlist ainda está lotada e eu ando trazendo as coisas que vocês andam pedindo. Sei que vocês pediram já bastante coisa nos comentários, que eu ainda não respondi lá, mas eu já dei uma olhada por cima. Só não respondi porque ainda não botei na playlist, tô gravando agora recentemente, mas até amanhã eu... Caso eu tô gravando... Então... Me confundi, eu tô gravando assim recentemente justamente os vídeos que vocês já me pediram há um tempinho, mas amanhã eu já vou dar uma respondida nos comentários de pedidos de vídeos pra eu já botar na playlist, porque chega fim de semana, chega sexta, assim já começa tudo quanto é canal lançar, músicas aí chega sábado lançam mais, aí chegou domingo, Nossa, lançam umas 20 músicas no domingo sempre, e a playlist aumentando cada vez mais, agora se não me engano tá com 116 vídeos. Mas ok, né, espero um dia poder diminuir essa playlist, ter tudo o que vocês esperem, todas as outras músicas que eu vou botando na playlist, os novos lançamentos, mas enfim. Então não sei porque estou curioso, Poder de um Deus, eu realmente não sei o que esperar, né, mesmo por esse título, não me diz assim grande coisa, sabe. Poder de um Deus é algo muito comum, eu diria, sabe, que a gente vê em muitos animes com personagens que tem o poder de um Deus, que conseguem, que querem o poder de um Deus, então esse título não consigo assim, não me diz muito. Então eu espero conhecer o personagem aqui nessa música. Só que antes da continuidade ao vídeo, peço por aqui, por favor, se inscreva no canal, a gente tem 7 vídeos novos aqui todos os dias, e comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga para o canal, ok? Mas agora sim, vamos ver em 3, 2, 1, e... já! Essa música não é recente até. Faz mais ou menos um ano que ele lançou. Quando pensam no expert mais forte, é em mim que pensam, é impossível me derrotar, então por que ainda tentam, matando-me caças pra no final, atingir o poder total, só um desejo me consome. Quero que desistam de lutar, só te oferei meu nome! Percebeu? Não existiu um ser aqui que é mais forte que eu, só querem que tamponha de um Deus, Deus fraco! Uma opção de ferramentas pra atingir o poder ilimitado, lutando contra mim, ninguém te julgará por fugir, por que a pancão era e não esqueceu que eu estou aqui. Por que Deus não sei entrar, me der, eu vou matar você! Hum, bonita que... Ah, eu dei esse anime que ele usa, depois aqui os fones. Tudo agora te digo lá, despedir e contestar, isso não seja arrogante, eu vou te matar, não posso acreditar, como alguém tô fraco, tu sei que eu me derrotar. Hum? Oh! Eu tô saindo meu caminho, saiba eu não sou bom zê, ou irei te achugar. Seria que eu fosse o matar, mas, o por que eu ainda devo a salvar? Agora eu percebo que fui todo, apesar, que poderia, só porque sem a minha vida, mudar. Minha vida agora é a depender desse aparelho, porém, eu não aconselho. Me irritar, sabe, ainda posso te matar. Vou ensinar a você aqui Como um vilão deve agir Coitado para não morrer Está mais fraco, não me torna mais fraco do que você Oh, ok Ok Ok, fala assim sobre ser um vilão Não acho que seja isso O monstro, o demônio Pode me indicar por que essa criança tem que sofrer Eu queria destruir tudo Eu sou o meu fato de eu que eu preciso para salvar alguém Eu refutei minha fantasia, eu reflito a realidade Eu sei nada sobre mim e nem sei se na verdade Eu sou bom ou mal, mas eu iria proteger até o final Reententar que a nossa diferença Em menos que nunca seja Me demonstre minha presença Ok, estou tentando teorizar Que a música até que passou bem rápido Esse refrão terminando com o nome do personagem É algo bem marcante Eu gosto muito de refrões que terminam com o nome do personagem Enfim, até descobrir que é nesse anime então Que tem aquele... Ai, como é que é? É tipo uma gargantilha É uma gargantilha É uma gargantilha na verdade com os sonys De que eu já vi Nossa, muita gente fazendo cosplay assim Mas nunca sabia do que era Mas então é daqui Pelo que eu entendi Ele tem o poder de um deus Só que ele foi derrotado lá no início Mas primeiro ele sempre fala bastante sobre o quão forte ele é Só que por que ele foi derrotado? E por quem ele foi derrotado? Acho que assim Deu o que me deixa mais curioso Porque se ele era tão forte assim Com o poder de um deus Por quem ele foi derrotado? E como isso aconteceu, sabe? E por que que ele tem o poder de um deus? Eu teorizo que talvez ele Meio que já fosse um deus talvez Estava teorizando no início, né? Mas depois meio que passou a não fazer tanto sentido Ele já ser assim Alguém Tipo um deus ali Que talvez viveu assim Por milhares Centenas de milhares de anos Nem nada Parece que não fazia sentido No início aparecia essa teoria Mas depois eu descartei Porque não Parece que não se encaixa com o tema assim Do anime Mas fiquei curioso De onde vem esse poder dele? Por que ele É assim Tão forte? Quem foi aquele que derrotou ele? Como ele o derrotou? Se ele é Se ele tem o poder de um deus Se ele é o mais forte Por que? Porque aparentemente Ele foi Ele meio que perdeu uma luta normal Ou não? Não sei Fiquei curioso Tá, mas Ali Eu suspeito Que tenha sido por conta Daquela luta Que ele começa a usar Aquele Aquela gargantilha e os sonhos Que ele fala que tem que usar isso Em algum momento Deixa eu até ver se não acha a letra Ok Na descrição não tem Estive nos comentários Nos comentários Nos comentários Acho que tem Deixa eu só Pegar aqui o celular Para ver Ah Logo Também o negócio que ele fala né Lá na intro de uma busca Quando penso no espera mais sorte É em mim que penso O que espera esse? Enfim E Depois ele fala Desculpa Matando Mikasas para no final Atingir o poder total O que serão essas Mikasas? Hum 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 Deixa eu ver Onde é que tava aqui que Que fala sobre ele ter que usar o negócio? Hum Tá, não tô achando Hum Hum Tá, não tô achando assim Aqui Olhando assim por cima Mas Ele salva ali uma menina E eu fico pensando Por que que ele a salvou? Porque ele fala Muitos momentos sobre ser um vilão Mas ele salvou aquela menina E depois ele meio que fica Ah, posso só simplesmente a matar Salver ela meio que por nada Só que aparentemente eles não criam um vínculo Ela vai acompanhando ele e tal E Não sei se querem matá-lo O que é bem provável Mas outros talvez queiram matá-la Porque ele até fala ali que tipo Nem armas nucleares servem contra ele Por que usariam armas nucleares contra ele? Por isso que eu fico teorizando Porque ela estava ali junto com ele E eu penso Será que querem matar ele? Ou então querem matar ela? Porque é provável que queiram matar ele Mas Também não descarto a teoria de querem matar ela Por algum motivo que eu ainda desconheço Enfim Achei interessante Fiquei confuso Hum Não Não pode dizer assim que eu fiquei confuso Né Não foi uma música assim que me deixa confuso Eu só não entendo o contexto ali do Do anime Eu noto que ele rebaixa bem os oponentes Aparentemente ele é extremamente arrogante Porque tanto ali em seguida Ele fala que tipo Ele estar mais fraco Não faz ele mais fraco do que o oponente ali da hora Sabe? Na hora no caso Tanto que ele até bate o pé no chão Encoste e o chão todo se Sabe? Só O chão todo Racha Isso Não tava lembrando a palavra Ahn E daí no refrão ele fala sobre ser um vilão de novo E daí eu fiquei curioso Como assim ser um vilão? Vou até pesquisar a sinopse desse anime Deixa eu ver só o nome aqui Toaru Kagaku no Accelerator E vou ler aqui com vocês pra Pra tentar teorizar um pouco mais Deixa eu ver Toaru Hum Aqui Sinopse Vamos ver né Porque espero poder tentar entender um pouquinho A partir da sinopse Que é Os espéros da Academia City São classificados em 6 níveis Onde o nível 0 não tem poder Enquanto o nível 5 possui uma quantidade avassaladora Dos vários milhões de espéros Sidentes na Academia City Apenas 7 deles atingiram o nível 5 E o mais alto entre eles É o conhecido como Accelerator Tá então bem que as pessoas já tem assim Um poder assim natural então E ele É um dos 7 mais fortes E ele Possivelmente ele não tem então o poder de um deus de forma literal E sim ele se considera como um deus por conta de seu poder Mas não que ele realmente seja um deus ou realmente tenha o poder de um deus de fato Isso é muito forte Um dos 7 mais fortes Onde ele se considera provavelmente como acima dos outros Como uma espécie de deus Tá mas isso não me responde ainda muitas coisas Me faz entender um pouquinho mais Teorizar um pouquinho mais Sobre essa questão do poder de um deus Mas não me faz entender ainda assim muita coisa Então enfim Fiquei bem curioso Como falei antes Foi até uma música que Eu não entendi Mas não foi aquela Que são assim de não entender e ficar confuso Foi aquela coisa de não entender Porque parece assim que falta mais alguma coisa assim Tipo eu não entendo assim o contexto ali do anime sabe Mas que eu tenha lido a sinopse E não sei tipo mais ou menos do que Que vai se seguir ali pra frente no anime Mas até que não me deixou confuso surpreendentemente Porque normalmente quando eu não conheço Eu não consigo entender Eu acabo ficando meio confuso Porque eu meio que penso assim em algo Daqui a pouco eu já tipo Não mas falou ali outra coisa e tal Não que isso aqui não aconteça Mas acontece de uma forma que não me deixa confuso Sei lá Talvez seria um pouco difícil de explicar Ou entender Não sei Mas eu gostei bastante da música Acho que vai pro meu playlist de músicas favoritas Eu gostei bastante do refrão dessa música E em vários momentos ali da música O Kaito canta em um tom diferente Que eu notei Não vou saber exatamente qual o momento Porque eu tentei focar mais em Entender a história do que Focar na música em si Mas eu notei que tem os momentos que ele cantou assim Em um tom diferente Que a música subiu assim pra um nível diferente ali Em alguns momentos Que eu gostei bastante Gostei muito do refrão Terminar com um acelerador O nome do personagem É um nome diferente Caiu muito bem Então eu gostei bastante dessa música Pessoal que eu não pude entender muita coisa Mas pelo menos não fiquei confuso Na verdade fiquei extremamente curioso Pra entender mais sobre esse personagem Mas enfim Então o vídeo foi esse E aqui do vídeo original Vou estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau